Já está em todo o vapor a Missão Nordeste 2021, que é uma campanha para arrecadar cestas básicas para levar para cerca de 300 famílias no Nordeste em situação de extrema pobreza. Sobre isso eu vou conversar com o Luth, que é o presidente da Fundação Luth, que desenvolve esse trabalho já pelo segundo ano, né Luth? Como que está a situação dessas famílias? Bom, primeiramente muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês mais uma vez no ZUG, falar desse projeto, que é um projeto tão importante para a Fundação Luth. Como você disse, é a segunda edição, ano passado nós chegamos a levar 600 cestas básicas para Pernambuco, foram famílias de extrema pobreza, como você disse, e esse ano nós achamos umas famílias também de extrema pobreza no estado do Ceará, onde realmente a Fundação Luth quis abraçar essa causa, então esse ano nós vamos estar levando essas cestas básicas para Pernambuco e para o Ceará. A gente recebeu, então você nos enviou um vídeo de uma família, lá vamos colocar no ar então para a gente acompanhar. Jamais não quero, só quero que nunca falte para o meu filho comer, para mim não importa, para mim se tiver alguém comer, e se não tiver, também tanto faz, o que me importa é meus filhos. Aí, gente, não é isso, né? O que eu já fiz, já teve de completar anos, que nós comprimos a senhora Antônio da boleta e a senhora Antônio da oficina, e ele me pediu, não me restava dele, e sei, sabe? Então, eu falo, eu acho que vem cá. Me doeu muito. Me doeu o que eu disse sobre o filho, mas não tem. Transição, mas vai ser um presente tão simples. Bom, lá em Pernambuco, nós vamos estar atendendo a região, assistindo as famílias da região de Salgueiro, Pernambuco, que é mais precisamente na região de Mirandiba, onde é a região muito carente, onde tem essas 40, 50 famílias. Já no Ceará, é a região metropolitana de Juazeiro do Norte, mais precisamente na cidade de Nova Olinda, onde tem as 255 famílias. É uma região bem carente mesmo, onde tem um pastor lá que faz um trabalho com suas famílias, que está nos dando todo apoio lá no Ceará com a Missão Nordeste. Ano passado, então, você esteve lá fazendo essa entrega, e esse ano você vai voltar para fazer de novo essa missão, então, nesse período de Natal e Ano Novo, né? O ano passado, o que acontece? Como eu vou só daqui de Minas, nós juntamos alguns voluntários de lá, de Pernambuco e do Ceará. E ano passado foi bem legal que os voluntários, eles abraçaram tanto a causa, que eles saíram uma vez por semana, à noite, visitando as casas, os bairros, coletando alimentos para a gente juntar as cestas básicas. E foi tão legal dessa história, que no primeiro dia, uma senhorinha bem humilde viu os voluntários coletando os alimentos, foi atrás dos voluntários e falou assim, eu não tenho nada para dar, mas eu queria doar o que eu tenho. E nos doou um pacote de creme cracker. E quando foi no penúltimo dia, que foi esse vídeo que nós passamos, que nós fomos doar a cesta básica, uma mulher de sistema pobreza também chorando, falando que o filho dela pediu, de aniversário de seis anos, um pacote de creme cracker que ela não tinha para dar. Ou seja, às vezes, o tudo que você tem para dar, que você acha que é pouco, é o tudo que alguém precisa. Então, realmente, cada missão, cada projeto que a gente faz, é um aprendizado, é uma lição de vida que a gente traz. Então, o pessoal tem que acelerar, porque você já está quase embarcando, quase indo. E aqui na região, você está preferindo doações por PIX, pela questão do deslocamento, de ficar difícil levar tantos alimentos. É, devido a essa logística, porque eu estou indo de carro pequeno, eu não tenho como levar as cestas. Então, já tem duas empresas, onde eu vou comprar a cesta em Pernambuco e no Ceará, onde eu vou na segunda-feira, eu já vou estar fazendo o PIX para eles, para eles estarem já montando a cesta, para a gente estar recolhendo. Então, quem não for da região, que na região nós temos pontos de coleta, são empresas que estão abraçando a causa também, que vão estar recebendo colégios de alimentos. Mas quem não é da região, que é de outros estados, aqui de Minas Gerais, pode estar fazendo o PIX, para o meu PIX, onde a gente vai estar transferindo dinheiro para as empresas lá, para eles estarem revertendo isso em cestas básicas. PIX é o seu número de celular, né? É o número do meu celular, que é o 33-991-50-9455. O que acontece? São 300 cestas básicas, nós precisamos. Até agora, nós temos 70 cestas. Então, nós estamos correndo atrás, porque é muito frustrante, quando você vai fazer uma missão, você chega numa comunidade com 255 famílias, e você doa 40 cestas para uma comunidade, sendo que teria mais 210 precisando. Então, realmente, isso é a parte frustrante das missões, quando você não consegue abraçar a causa num todo. Então, quem puder ajudar, faça a sua doação, e nos ajude a alcançar pelo menos as 300 cestas, para a gente assistir todas essas famílias. O preço médio da cesta, que vocês estão pedindo uns 60 reais, né? Isso. A cesta, eu tinha feito o cálculo aqui de Minas, que é 80, só que lá nós conseguimos a cesta, em Pernambuco, por 58 reais, e no Ceará, por 63. Então, dá a média de 60 reais por cesta básica. Obrigada, então, Lute. Então, reforçando até o dia 22, faça o seu PIX para esse número do Lute, para poder ajudar, então, essas famílias. Vamos chegar às 300 famílias? 60 reais, eu sei que a gente está num momento difícil, mas, infelizmente, tem gente numa situação pior que a gente, e a gente vai ajudar a melhorar o Natal e o Ano Novo dessas famílias. Siga o ZUG nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. ZUG, conteúdo o tempo todo. ZUG, conteúdo o 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 ZUG, conteúdo